Oi, 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 concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a professora Helen Pereira do blog Química para Concursos.com. Se você é novo nesse canal, vou te pedir agora para você assinar aqui. Se você vai prestar concurso público que cai química em nível de ensino médio, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, assina aqui nesse botão, assinar canal e aguarde meus vídeos que eu publico toda semana para te ajudar, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um conceito que gera muitas dúvidas nos alunos e eu vou iniciar com esse tema, com esse conceito da química, em uma série de vídeos, no episódio que eu vou criar todo mês, eu vou falar sobre um tema da química. Então, toda semana eu vou trazer um vídeo diferente sobre determinado tema da química e hoje nós começamos o mês, então, falando sobre equilíbrio químico. Por que eu trouxe esse assunto? Equilíbrio químico é um dos assuntos da química que gera muitos problemas nos alunos, porque exige muita abstração. Eu acredito que todos os conteúdos da química, ele exige abstração. O que é isso? É você ter a capacidade de imaginar. Imaginar porque o que acontece no mundo da química é microscópico, ou seja, a gente não vê, não conseguimos ver. Então, exige do aluno um nível de abstração, de imaginação muito grande. E o equilíbrio químico é mais um desses temas complicados para os alunos. Eu vou dar início nesse tema tratando de um conceito, que é o conceito básico de equilíbrio químico. Você sabe qual é? Eu vou te explicar. E se você quiser aprender um pouco mais, acessa aqui o meu link na descrição, onde tem um resumo sobre equilíbrio químico que eu fiz para você, certo? Bom, o conceito essencial de equilíbrio químico que você deve ter em mente é que em uma reação química, onde nós temos reagentes levando a produtos, a velocidade de formação dos produtos, ou seja, a reação direta, a velocidade dessa reação direta, é igual à velocidade da reação inversa, ou seja, produtos reagentes. Então, quando acontece isso, da velocidade da reação direta ser igual à velocidade da reação inversa, nós podemos dizer que o sistema está em equilíbrio químico. E por que isso gera grande dificuldade nos alunos? Porque o equilíbrio químico, apesar de a gente não conseguir visualizar mudanças, mudanças em concentração, em temperatura, mudanças no sistema, a gente não visualiza, mas ele é dinâmico, ou seja, ocorre reação direta e ocorre reação inversa, não é um sistema estático. Vocês conseguiram entender? Isso daqui é o conceito básico essencial de equilíbrio químico, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa e ocorre reações, olha só minha mão, ocorre reações que são dinâmicas, ou seja, elas estão acontecendo, velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, elas vão acontecer com a mesma velocidade, mas a gente não vê, isso não é difícil entender? A gente não consegue ver que está acontecendo estas reações, mas elas ocorrem e quando as velocidades são iguais, equilíbrio químico, entenderam? Esse é o conceito essencial de equilíbrio químico, básico, que vocês têm que ter em mente. Então, deixa aqui nos comentários uma pergunta que eu vou fazer para você. Eu quero que você me escreva, se você não sabe, tenta pesquisar no Google, tenta discutir com alguém, isso vai facilitar o seu aprendizado sobre equilíbrio químico, certo? Eu escrevi a pergunta aqui, ó. De que forma o equilíbrio químico regula o pH do corpo? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando a gente tenta explicar a química, que são fenômenos microscópicos, através de exemplos do nosso cotidiano, porque a química é observacional, ou seja, a gente observa, ela veio de onde? Das observações. A gente observa a química no nosso dia a dia, e através da nossa observação, do nosso olho, a gente consegue entender os fenômenos que são microscópicos. No nosso corpo, o nosso corpo, na verdade, é um laboratório químico. Nele acontecem muitas reações químicas, às vezes para o lado bom, às vezes para o lado ruim. Mas, enfim, eu queria saber a ideia que vocês têm. De que forma o equilíbrio químico regula o pH do corpo? Vamos ser mais específicos? De que forma o equilíbrio químico regula o pH do sangue no nosso corpo? E aí? Quero que vocês respondam aqui embaixo. De que forma o equilíbrio químico equilíbrio químico regula o pH do sangue do nosso corpo? Quero muito saber os comentários de vocês sobre essa pergunta, deixe aqui e fico por aqui. Despeço de vocês um grande beijo, até semana que vem com mais um vídeo sobre equilíbrio químico e tchau!